Qual que é o segredo para você fazer progresso nos seus objetivos? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas e no vídeo de hoje você vai entender como que a gente faz progresso nos nossos objetivos quando a gente está com uma dificuldade de fazer esse progresso. E aí eu trouxe ali o segredo, que na verdade não é segredo para ninguém, isso tudo aqui que eu vou explicar agora são ideias que já existem, que talvez você até já saiba delas, mas aí a minha função aqui vai ser te lembrar essas ideias para que você consiga realmente colocá-las em prática. Antes de tudo, preciso dizer que eu aprendi essas ideias com a Mel Robbins, que é uma palestrante americana e ela fala muito da estratégia da regra dos 5 segundos, Então, aqui embaixo eu vou deixar um link com um vídeo que eu fiz explicando essa regra, caso você queira ir mais a fundo nas ideias que a Mel Robbins traz. Beleza, mas então esse vídeo aqui eu vou começar ele lendo uma dúvida do Diego. Então o Diego escreveu essa dúvida para a própria Mel Robbins e eu vou tentar responder essa dúvida de uma forma super simples e prática para que você consiga aplicar essa ideia nos seus projetos, na sua vida, nas coisas que você quer fazer e que talvez você esteja com dificuldade. Então a pergunta é assim, eu tenho um sonho de abrir o meu próprio restaurante, mas eu estou aterrorizado em começar. E aí, minha pergunta para você já é a seguinte, você tem algum sonho de abrir algum negócio próprio, de começar alguma coisa diferente, de fazer uma viagem daqui a pouco, de fazer um investimento imobiliário, de atingir o primeiro milhão e atingir a liberdade financeira? Se você tem um sonho grande, mas que você não conseguiu tirar do papel ainda, não consegue fazer progresso na direção desse sonho, deixa aqui embaixo um comentário para mim saber que isso está acontecendo com você. Mas legal, aí o Diego continua explicando, eu tenho o potencial de fazer isso dar certo, mas eu não consigo fazer nada que me mova na direção desse sonho. E aí, aqui vem o grande problema do Diego. E o grande problema é, o sonho dele é tão grande, tão grande, que meio que paralisa ele. Ele meio que não consegue saber o que fazer. Quando o sonho é tão grande, muitas vezes a gente fica paralisado, a gente fica sem saber por onde começar. E talvez isso esteja acontecendo com você, em alguns dos seus grandes sonhos, e aqui, a minha intenção mesmo, é dar soluções bem práticas para você eliminar esse problema da sua vida. Então, essa solução vai vir em duas partes. A primeira parte é mudar a forma como você pensa sobre esse sonho, sobre esse projeto que você tenha. E a segunda parte é te dar instruções claras de como fazer esse progresso. Beleza, então. O grande problema, que nem eu já disse, é que o sonho é grande demais. E aí, a solução inicial é a gente reduzir um pouco a importância desse sonho, dizendo o seguinte, cara, eu não preciso abrir um negócio agora. Eu não preciso abrir o restaurante agora. O que eu preciso mesmo é fazer progresso nessa direção. E eu faço esse progresso uma vez que eu estou pesquisando sobre o assunto. Então, a grande mudança aqui é, em vez de pensar em abrir um negócio, que é meio aterrorizante, é meio... traz um monte de medos, nos deixa paralisados, que tal se a gente fizer uma pesquisa, se tornar um pesquisador do assunto. Então, aqui, a ideia é, em vez de pensar na meta grande, pensa em... eu vou pesquisar sobre como montar um restaurante. Eu vou pesquisar sobre como fazer um investimento imobiliário. Eu vou pesquisar sobre como eu posso ir viajar para a América do Sul. Eu posso... Então, eu estou com um plano, eu estou trazendo aqui essa ideia, porque eu estou em um plano de fazer um mochilão pela América Latina. Então, deixa eu dividir de vez em quando algumas das coisas que eu estou pensando em fazer. E eu penso em viajar pela América Latina. Só que, se eu ficar pensando no sonho, ah, eu quero morar no Caribe, talvez isso tudo me paralise e eu fique cheio de medos para fazer isso. Mas, eu posso pegar a ideia de reduzir um pouco a importância e dizer, não, eu só vou ser um pesquisador do assunto. Eu só vou pesquisar como abrir o restaurante. Eu só vou pesquisar sobre como morar no Caribe. O que eu posso fazer no Caribe? Eu só vou fazer pesquisas. A minha missão mesmo é aprender sobre o assunto. E uma vez que eu começo a aprender sobre o assunto, eu começo a me preparar para aquilo. E aí, a gente consegue começar a ver o progresso acontecendo. Então, aqui, essa é a primeira parte. É pegar esse sonho, essa meta, que muitas vezes é grandiosa demais. E a gente fica paralisado. E fazer isso virar só uma pesquisa. Eu só vou ser um pesquisador, um repórter do assunto. Legal. E a segunda parte, é você separar, no mínimo, separar 15 minutos por dia para se dedicar a pesquisar, a aprender sobre aquele assunto, aquele sonho que você queira. Legal. Então, essa aqui é a sua missão. Essa aqui é o seu tema de casa. É a segunda parte aqui. É pesquisar, é aprender, é se tornar um investigador desse assunto, dessa meta que você queira. Se você quer fazer um investimento em imóveis, legal. Começa a pesquisar na internet coisas que você pode fazer. Você pode encontrar um artigo de alguém que já fez aquele tipo de investimento que você queira fazer e você começa a ler aquele artigo 15 minutos por dia. Você pode encontrar vídeos como os vários que eu já fiz. Você pode pegar uma entrevista que eu já fiz, por exemplo, e aprender sobre isso. Se você quer morar ali no Caribe, que nem é o meu caso, encontra pessoas que já fez isso, que já postou vídeos, artigos, pessoas que já escreveram livros nesse assunto e começa a aprender o que essas pessoas fizeram para fazer isso. Qual que foi o desafio que elas tiveram, quais foram os obstáculos que elas tiveram que ultrapassar. E aí, uma vez que você se torna um pesquisador, uma vez que você se torna um investigador, fica muito mais leve fazer esse processo todo. Porque aí, você não está abrindo o negócio, você não está fazendo aquilo de fato e fica muito mais fácil, então, ser apenas o pesquisador, ser apenas o investigador. Só que, ao mesmo tempo, você está fazendo o progresso naquela direção. Você está se preparando. Você está conversando com as pessoas que já fizeram aquilo. E aí, você pode, por exemplo, no caso do Diego que quer montar um restaurante, você pode muito bem trabalhar num restaurante para aprender fazendo um negócio. Então, você aprende com o negócio das outras pessoas e você fica ali um, dois anos aprendendo e fazendo. Sendo caixa, sendo cozinheiro, sendo gerente de contas. Eu não sei quais que são as funções aí que a pessoa pode fazer lá no restaurante, mas você se torna uma pessoa que se prepara para aquilo. E aí, uma vez que você vai entrando nesse mundo devagarzinho e você vai fazendo isso 15 minutos por vez, você vai perceber que você vai ganhando o momento. Rafa, que negócio é esse? E aí, um... E aí, um...